Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Como é bom saber que Deus nos dá dons para usarmos em sua obra? A gente, a igreja é como um corpo, cada um tem a sua função. E como somos pessoas diferentes, cada um tem a sua função diferente. A gente vê um belo exemplo disso na construção do tabernáculo de Israel. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 31, 1 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido de Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lidei por um companheiro, Auliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o proscipiatório que está por cima dela, e todos os pertencentes da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro com puro, e o ator do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da anção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão um poder ordenado. Deus queria ter um lugar para habitar no meio do povo de Israel, só que esse lugar não poderia ser um lugar qualquer. Então ele deu a Bezalel habilidades especiais para construir o templo. Ele se precisava desenhar, ele desenhava, se precisava pintar, ele também pintava. Ele também trabalhava com ouro, prata e pedras, mas ele não trabalhava sozinho. Ele trabalhava com seu amigo Ajoabe, que ajudava em tudo. Juntos eles faziam mesas, vasilhas, roupa do sacerdote, e até o azeite que fazia a lâmparina ficar acesa. Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas, descreve o trabalho deles, e também como Deus os instruiu a fazer. A tenda, o tabernáculo foi montado de uma forma, e que ele podia ser desmontado para as grandes jornadas que Israel fazia. Ele era pequeno, mas ele era magnífico. A tenda era dividida em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, ficava a mesa de pães de proposição, e também o ator de incenso e o candelabro. Já no lugar santíssimo, ficava a arca do testemunho, a arca do conserto, onde ficavam os dez mandamentos, que Deus escreveu com os próprios dedos. A cobertura da caixa era feita de ouro, e tinha dois querubins de ouro também, cada um de cada lado. Uma asa de cada anjo ficava estendida ao alto, com o intuito de adoração, e a outra ficava recolhida ao corpo, em sinal de reverência e humildade. Deus deu a habilidade para Bezalel, para ali construir um templo. Mas hoje nós não estamos chamados para construir o templo. Deus nos chama para convidar, sorrir alguém à porta, ou dar um testemunho, fazer um estudo bíblico, ou até falar em público. Deus, ele deu a habilidade de fazer e pregar sua obra. E hoje ele também nos dá a oportunidade de pregar sua obra. Se você não ainda sabe o seu dono espiritual, preste atenção nas dicas que eu vou dar agora. Dica 1, você não precisa saber o seu dono espiritual. Não saber o seu dono espiritual, não me desculpa para não servir a Deus e ao próximo, e se acomodar. Sirva com o que você pode no momento. Dica 2, o que faz o coração bater mais forte? O que você gosta de fazer? Assim que você achar isso, esse provavelmente vai ser o seu chamado especial de Deus. Dica 3, em que áreas Deus tem te dado a oportunidade de servir? Deus sempre dá oportunidades para a gente de aperfeiçoar os nossos donos. Fique atento às oportunidades. Dica 4, o que as pessoas falam para você? É muito importante prestar atenção no que as pessoas falam para você. Principalmente na igreja, porque geralmente as pessoas da igreja sabem reconhecer muito bem os nossos donos. Assim, a gente vai saber, é uma das melhores formas de saber qual é o seu dom e seguir a obra de Deus. Dica 5, invista na vida com Deus. Você tem que ter uma vida espiritual bem forte com Deus e assim que você sentir uma área e que o seu coração arde, invista nela. Deus, ele dá uma alegria única e fascinante para aqueles que cumprem a sua obra. Se você sente no coração o desejo de usar seus donos para Deus, levante-se e vamos fazer uma ação. Querido Deus, ajuda essa igreja a achar seus donos e servir na sua obra, que nos dê um bom culto em nome de Jesus. Amém. Olá. Olá. Boa noite a todos vocês. Louvado seja Deus, porque nós escolhemos nessa noite de tempestade, né? Graças a Deus nós conseguimos chegar até aqui. E graças a Ele também nós escolhemos estar no melhor lugar do mundo. Nós cantamos um hino na igreja que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E é onde nós estamos agora. Dando continuidade ao que o Bruno colocou aqui pra nós nessa noite, eu gostaria também de convidar vocês mais uma vez pra nós orarmos e pedirmos a permanência do Espírito Santo aqui conosco. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na tua casa, Pai Santo, pisando em terra santa, diante do teu trono de graça, onde somos elevados através dessa oração. E clamamos a ti, Senhor, pra que o Espírito Santo esteja em nós, nesse momento, que possamos sentir a tua presença, que possamos sentir a presença dos teus santos anjos, e que o Senhor dirija todas as coisas nesse culto, pra que os teus objetivos, Pai Santo, sejam alcançados na vida de cada um que aqui está. E também na vida daqueles que nos assistem através da internet. Pai querido, vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, de toda a Bíblia, existem vários livros na Bíblia que eu amo, aliás, toda a Bíblia, mas alguns são os meus preferidos, mas entre os meus preferidos está o livro do Apocalipse, que não está no final da Bíblia por acaso. Ele é um sumário de toda a Bíblia, é um resumo de toda a Bíblia. Ele está ali como o epílogo, ali Deus resume toda a mensagem. E quando nós vamos no livro do Apocalipse, que muitos têm medo de ler, muitos desconhecem a verdadeira mensagem do Apocalipse, e por isso fogem desse livro, porque ele tem uma linguagem simbólica, porque ele não é muito fácil de ser compreendido, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele proveu meios para que nós possamos entender essa mensagem que foi direcionada para nós, o povo de Deus agora no tempo do fim. E Deus, lá no primeiro capítulo, no verso 1 do Apocalipse, nós vemos como essa mensagem, que se dirige a nós agora no tempo do fim, foi escrita por ele. Nós vemos a Bíblia dizendo assim, lá no capítulo 1, verso 1, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia ou no seu celular. Lá está escrito, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Só nesse primeiro versículo, a gente já compreende o que é o Apocalipse. A Bíblia nos diz claramente que é a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi dada por Deus Pai para Jesus. Jesus mostra para o anjo e o anjo mostra para João, que recebe a ordem de escrever para nós. A mensagem, assim foi escrita toda a Bíblia. Deus simplificou, Deus humanizou a mensagem para que ela se tornasse acessível para nós. Mas nós hoje, nessa noite de chuva e de privilégios e podermos estar aqui na presença de Deus, nós vamos analisar um pouquinho os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. O Apocalipse foi dado com o objetivo de Deus mostrar as coisas que são. Isso nós vemos até o capítulo 3, verso 22. E a partir do capítulo 4, Deus nos mostra as coisas que breve devem acontecer. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 22, mais especificamente no verso 5, Deus nos fala de coisas futuras. E aqui no capítulo 4, nós vemos João tendo uma visão. Ele tem mais uma visão dada por Deus através do anjo que está acompanhando João nessas visões. João está no meio dos acontecimentos, ele participa de todas as cenas. E aqui, os capítulos 4 e 5, Deus mostra a mesma cena para João. O que é que João vê? Que privilégio João tem aqui nesse versículo, nesse capítulo? Aqui é mostrado para João o trono de Deus. João vê o trono de Deus no santuário celestial. E ele passa, no capítulo 4, ele passa a descrever tudo o que ele vê na sala do trono de Deus. E isso, para nós, é extremamente importante, porque nos mostra, nos garante que Deus, no seu trono, o trono mais exaltado, está no controle de todas as coisas que acontecem aqui nesse planeta. Deus não está ilheio, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está cuidando de cada um dos seus filhos. E João descreve assim, dessa maneira, lá no verso, a partir do verso 2, capítulo 4, verso 2, ele diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. João não, ele tinha acabado de ver Jesus, no capítulo 1, ele descreve humanamente a figura de Jesus, mas aqui, ele está diante do trono de Deus. E a glória é tamanha, a divindade é tão grande, que João não encontra palavras para poder descrever essa cena. Por isso, ele não nos informa com toda clareza quem é que está sentado no trono, mas ele diz, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de Jaspe e de Sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco e em cujas cabeças estão coroas de ouro. No verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Então, essa é a descrição que João nos faz da sala do trono de Deus. Outros antes dele já fizeram uma descrição semelhante. lá no Antigo Testamento nós vemos Daniel falando sobre isso, nós vemos Isaías no capítulo 6, verso 1 a 8 descrevendo a santidade de Deus, nós vemos Ezequiel falando sobre isso, no Novo Testamento nós temos Estevão descrevendo o trono de Deus e agora João. E ele destaca o seguinte, o que é que ele viu? Ele viu alguém sentado no trono com uma glória semelhante à pedra de Jaspe e de Sardônio e que tinha em volta do trono um arco-íris. Quem lê a Bíblia sabe que o arco-íris ele se refere a um pacto que Deus fez com o homem, a uma promessa que Deus fez ao homem de nunca mais destruir a vida na terra através de água. E esse arco-íris em volta do trono lembra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E ele está em volta do trono, quer dizer, para onde quer que Deus olhe, ele vê o arco-íris da promessa. Mas João vê ainda nessa sala, ele vê 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroa de ouro. Então ele está descrevendo aqui, veja, o foco da nossa meditação essa noite não é nós entendermos quem são os 24 anciãos, quem são os 4 seres viventes, mas sim nós entendermos o que essas criaturas estão fazendo ali. muito por cima nós vamos dizer o seguinte, que os 24 anciãos, eles devem ser criaturas que já foram levadas para o céu e isso nós vemos lá em Mateus 27 nos versos 50 e 53, pessoas que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz e quando Jesus ressuscitou eles saíram das cidades e Efésios 4 verso 8 lá na nova versão internacional nos diz que quando Jesus subiu aos céus esses que ressuscitaram subiram com ele. Por que esse entendimento? Porque eles têm vestimentas brancas e eles têm coroa na cabeça. Então esses 24 anciãos um número simbólico seriam os representantes terrestres diante do trono de Deus. Mas ele fala ainda lá no verso 5 ele fala ainda do trono saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. então nós vemos aqui uma menção também ao espírito santo ou seja toda a trindade está reunido está reunida na sala do trono de Deus e continuando e continuando fala ainda que ele vê quatro seres viventes e ele diz lá no verso 7 que o primeiro ser vivente é semelhante a leão o segundo ser vivente é semelhante a novilho ou a um boi e o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando e os quatro seres viventes tem cada um deles respectivamente seis asas então João está descrevendo aqui esses seres viventes eles são serafins porque eles têm seis asas os querubins têm quatro asas lá em Isaías esses serafins são descritos como voando por cima do trono de Deus e aqui eles estão diante do trono de Deus cada um tem um aspecto e esses aspectos a maioria dos comentaristas bíblicos aceita a seguinte posição que e esse aspecto descrito aqui como leão o novilho o o rosto como de homem e a águia voando são para descrever as diferentes características de Jesus que são destacadas nos quatro evangelhos e ele continua falando o seguinte o que importa para nós é o que está lá no verso 8 dizendo assim e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite e proclamando porque que todos esses esses quatro seres viventes os 24 anciãos os sete espíritos de Deus o que que eles estão fazendo ali eles estão proclamando santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso aquele que era que é e que há de vir e no verso 10 nós vemos os 24 anciãos se prostrando diante daquele que se encontra sentado no trono adorando o que vive pelos séculos dos séculos depositando as suas coroas diante do trono proclamando tu és digno senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas o que nós vemos nos capítulos 4 e 5 do apocalipse são dois oratórios o que é oratório oratório é uma composição musical onde solos pessoas cantando sozinhas ou grupos ou corais cantando juntas acompanhadas por instrumentos musicais e o que é que esse oratório exalta no capítulo 4 eles estão exaltando a Deus como criador esse esse é o primeiro essa é a primeira exaltação por que que Deus é santo por que que Deus merece adoração por que que ele merece louvor e ações de graças porque ele é o nosso criador e esse mesmo esse mesmo propósito continua no capítulo 5 João dentro da mesma visão agora ele se depara na sala do trono com um livro selado escrito por dentro e selado por fora com sete selos e que está na mão de Deus que está sentado no trono e João compreende a importância desse livro porque esse livro contém a nossa história a história de toda a população da terra ao longo dos séculos e esse livro ele está muito bem guardado ele está nas mãos do nosso Deus só que é preciso que esse livro seja aberto e João então começa a ficar ansioso e por causa dessa ansiedade porque ali naquele momento alguém diz que não existe em todo o universo alguém que possa abrir o livro dos sete selos e ele então ele começa a chorar e o que é que acontece lá no verso 5 nós lemos assim do capítulo 5 verso 5 nós lemos todavia um dos anciãos me disse não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então um dos quatro seres viventes diz para ele o seguinte não precisa chorar porque o leão da tribo de Judá a raiz de Davi ele venceu e só ele tem o direito de abrir o livro dos sete selos e João no verso 6 ele diz então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra então alguém diz para João não chore o leão da tribo de Judá venceu para abrir os sete selos quem é o leão da tribo de Judá Jesus no apocalipse Jesus é apresentado como leão mas também como cordeiro porque quando João se vira esperando encontrar o leão da tribo de Judá quem que ele encontra o cordeiro Jesus é o leão para todos aqueles que não o aceitam mas ele é o cordeiro para todos os seus filhos para todas as criaturas que já existiram que vivem sobre a terra e sobre aquelas que ainda viveram ele morreu por cada um de nós ele deu até a última gota do seu sangue para nos resgatar a obra de Deus ela é estranha ela tem paradoxos né um justo precisou morrer para que pecadores pudessem viver e aí João continua falando e descrevendo que o cordeiro veio lá no verso 7 tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando o cordeiro tomou o livro os quatro os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos então a partir do momento que o cordeiro que Jesus toma o livro dos sete selos da mão de Deus o pai começa o júbilo no céu começa o louvor e ele descreve assim lá no verso 9 e entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos porque que Jesus é digno porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra veja esse texto aqui aqui está escrito que Jesus ao morrer na cruz ele nos constituiu reis e sacerdotes diante de Deus por que isso? o Bruno aqui falou sobre o santuário terrestre falou sobre a função de alguns móveis enfim ele comentou alguma coisa sobre o santuário terrestre lá no santuário terrestre o pecador não tinha acesso a Deus ele não podia entrar no santuário ele entrava no pátio no pátio ele era recebido por um sacerdote e esse sacerdote é que entrava no santuário a morte de Jesus na cruz elimina a figura do sacerdote nós não precisamos mais de um sumo de um sacerdote para nos apresentarmos diante de Deus quando nós oramos quando nós nos prostramos em oração nós somos elevados até o trono de Deus até o trono da graça isso é o maior dos privilégios que Deus poderia nos conceder nós temos um pensamento aqui na igreja que diz que a oração não faz Deus baixar até nós mas ela nos eleva até a presença de Deus esse foi um dos privilégios entre muitos que a morte de Jesus nos trouxe nos nos dá o privilégio de irmos diretamente à presença de Deus através da oração e ele continua dizendo veja até aqui é ele vê os seres viventes estão cantando os 24 anciãos também cantam para louvar a Deus e lá no verso 11 ele diz vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor então nós vemos primeiro um solo lá no capítulo 5 alguém pergunta quem é que pode abrir o livro dos sete selos e aí todos ficam em silêncio até que alguém responde que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi é digno é digno disso e aí o cordeiro abre o livro dos sete selos porque Jesus tanto é o leão quanto é o cordeiro foi como o cordeiro que ele morreu por nós foi como o cordeiro que ele nos reconcilia com Deus é como o cordeiro que ele nos mostra o caminho de volta para casa e aqui agora além dos quatro seres viventes dos vinte e quatro anciãos os anjos começam a cantar começam a participar desse oratório dessa aclamação a Deus então a gente vê que é um coral é um louvor que vai crescendo é o maior espetáculo musical de toda a Bíblia aqui os anjos se unem a esse louvor mas não se limita só aos anjos lá no verso treze João diz então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor a honra a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam amém e também os anciãos prostraram-se e adoraram o que nós vemos aqui dentro das coisas que em breve devem acontecer Deus mostrou para João um grande coral uma grande orquestra louvando e exaltando o nome de Deus porque ele é digno e aqui diz o motivo dele ser digno porque que ele é digno porque ele morreu por nós no capítulo 4 ele é digno de todo louvor porque ele é o criador no capítulo 5 ele é digno de todo louvor porque ele é o salvador e nesse cântico que vai crescendo nós vemos todos os seres todas as criaturas do céu da terra e do céu dos céus louvando a Deus que Deus nos ajude a num futuro muito próximo podermos fazer parte desse louvor dessa exaltação a Deus porque só ele é digno ele é digno da minha vida da minha entrega de todo o meu amor Jesus é digno de tudo aquilo que eu possa vir a dizer sobre ele ele é digno de toda a música e de todas as arpas da terra ele é digno da música dos melhores cantores das melhores orquestras dos melhores corais ele é digno de toda a poesia dos melhores escritores ele é digno de toda a adoração digno da minha entrega do meu comprometimento da minha permissão de ser Deus na minha vida ele é digno de ser prioridade absoluta na minha vida de ser o foco maior de toda a minha existência ele é digno de ser adorado por tudo o que está no céu por tudo o que está na terra e por todos aqueles que estão no céu dos céus foi isso que nós vimos João descrevendo aqui que o tempo que a eternidade e que cada um de nós num futuro muito próximo possamos nos unir a esse grande coral e exaltar a santidade desse Deus a dignidade dele receber toda a adoração todo o louvor por quê? porque ele é digno que Deus nos abençoe nós vamos ter agora uma mensagem musical e eu gostaria que enquanto você ouve essa mensagem não só você pensasse na letra porque vai falar do nosso Deus numa maneira de fazer com que esse Deus seja digno de todas as coisas na sua vida de toda a sua entrega de todo o seu amor e de toda a sua vontade de fazer a sua vontade porque ele é digno quando estou orando sinto a ti Jesus Espírito divino reluzente luz então minha alma entra em teu sublime altar me sinto como um anjo a ti glorificar pois tu és poderoso Senhor pois tu és o altíssimo Deus pois tu és e serás meu Senhor pois tu és para todos a paz e quando a tua glória desce sobre nós sabemos as razões dos nomes que tu tens porque sem merecer nos amas tanto Deus tu és maravilhoso e a todos eu direi eu chagai e serás meu Senhor e serás o altíssimo de mim e serás meu Senhor xalão para todos os maus pai eterno Deus glorioso criador da terra e mar céus e terra o glorificam sejas exaltado Jeová Mestre Deus todo poderoso que salva o seu povo eu chagai poderoso Senhor habita sobre os homens habita sobre os anjos Gelió o altíssimo Deus és o Deus dos que passarão és o Deus a quem eu sirvo Elohim o meu Deus e Senhor que faz cessar a guerra dos homens dessa terra xalão para todos a paz eu chagai eu chagai poderoso Senhor eu chagai quem eu sirvo shall eu chagai eu chagai meu Deus e Senhor Salão, salão para todos, paz, 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 paz. Amém. De toda a obediência, de toda a entrega, porque tudo que somos, Senhor, tudo que temos, vem do Senhor. Só o Senhor é digno, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor tem nos mantido e o Senhor está nos salvando. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, nos ajuda, Senhor, a termos essa consciência e a transformarmos o nosso entendimento, Pai, em priorizar as coisas do teu reino, em priorizar o teu amor, o teu poder e a tua salvação. Nos ajuda, Pai Santo, a permitirmos que o Senhor seja Deus na nossa vida, porque só o Senhor é digno. Nos ajuda, Senhor, a nos entregarmos completamente em tuas mãos de amor, a te amarmos cada vez mais, a confiarmos cada vez mais em ti, porque só o Senhor é digno. Pai querido, estende a tua mão poderosa e milagrosa sobre nós. Nos abençoa, Pai, nos leva em segurança até a nossa casa. Nos faz continuar sentindo a tua presença e a presença dos teus santos anjos, Pai, para que num futuro muito breve, quando o teu filho Jesus voltar a essa terra para nos buscar, nós possamos fazer parte, Senhor, desse grande coro e dizer pela eternidade sem fim, que o Senhor é santo, santo, santo. E que só o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração e de toda ação de graças, Pai. É o que nós te pedimos, Pai querido, e desde já te agradecemos, no nome santo e doce do teu filho Jesus. Amém, Pai Santo. Amém.